O PNTL e o Serviço de Investigação Criminal Nacional capturou um autor em Lima, não desconfia envolver a caso homicídio ou a vítima Antônio de Jesus e a área delta Rua Elemloi, com o comor o posto administrativo do Alessio Moicípio Dili, Semana Coto. Comandante-geral PNTL e comissário Faustino da Costa, informa e da neva jornalista Sira, já foi participada em reunião do Parcero Desenvolvimento Internacional e já citou Eidman Leuana Dili. Loro seja fulano fevereiro, tinha reunido em Rua Runulúres, em Rua. A gente tem que ajudar a fazer o processo, quando a gente tem que capturar o trabalho, mas a gente tem que acompanhar o processo. A gente tem que ajudar a identificar o processo, e que a gente tem que ajudar, e é que a gente tem que ajudar a organizar o processo. E a gente tem que ajudar a organizar o poso de Star Wars, é que o número 3 é um objetivo é agir a identificar o processo. E um objetivo tem que ajudar a organizar o processo real, e que as nossas organizações, e que 300, 300, 400, 500, 400, 400, 500, 400, 500, 400, 400, 400, 300, 400,000, 400,000, 400,000, 400, 200,000. Equipa Conjunta PNT, composto-se Serviço de Investigação Criminal Nacional, Serviço de Informação Polícia, J2 ou Polícia Militar, continua a liberdade onde facilita o processo de investigação. Com nova situação, segurança geral, comissário Faustino Derrã, situação normal. Mebe e emazembalam a todo o aproveitamento situação atual, onde lança informação em luz e média social, onde rala o cidadão tauque no pânico. No autor crime, Sira Beleja, o movimento Calan. Reportagem Dirce da Cruz, Adasa Vieira, Televisão Timor Pós.